Hoje é apenas o primeiro dia de 2020, mas é preciso lembrar que é ano de eleger prefeitos, vices e vereadores. E eleitores, partidos e candidatos devem ficar atentos ao calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. As eleições serão em outubro, mas a partir de hoje as empresas de pesquisas de opinião estão obrigadas a fazer o registro no TSE. Os órgãos de administração pública ficam proibidos de distribuir benefícios, bens ou valores, a não ser em caso de calamidade pública. Também não podem aumentar os gastos com publicidade. Devem manter a média dos últimos três anos. Então, vamos ficar de olhos abertos às normas e, claro, pensar bem e procurar informações sobre quem pretende se candidatar para o processo eleitoral. Obrigado.